E pessoal, beleza? Bom, hoje estou de volta aqui para a Arena da Macabra Damia no Plants vs Zombies 2 Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa Arena desde o início, vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal se você quiser entrar E estamos aí com uma meta de tentar chegar a 50 mil inscritos antes do final do ano Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Estou de volta com a Arena, vou jogar um pouquinho a Arena porque eu consegui uma nova estratégia que eu mostrei no vídeo de ontem Estou aqui com o 332, faltam dois dias para a Liga de Ouro acabar Vamos jogar aqui? Estratégia de proteger três fileiras, eu acho que é a melhor Gostei muito Vamos ver, peraí Se puder deixar o like, ajuda demais Ó, esse é o deck, não é? Só que eu vou tirar a Soprobola Eu não estava jogando de Soprobola Eu usei a Batata Mina Por causa do velhinho Vamos testar assim se a gente achar uma outra planta Na verdade, mano Essa aqui seria até melhor Explode e faz recuar Porque eu posso plantar em cima Da Macabra Dâmia Não é isso? Bom, então a estratégia que eu fiz é essa aqui Coloco aqui E se não me engano aqui também, né? Acho que é isso Eu não coloco aqui na frente Porque o zumbi da corda vem e pula por cima Aí eu coloco aqui E essa daqui de ataque Colocar mais no meio Né? E vamos nessa Aqui Tá protegido Aqui não tá Espera um pouco que a grana já cai Tá vendo? Então eu esqueço das outras Dos outros cantos Já vou colocar a vinha explosiva aqui, ó Mesmo ela explodindo e eu não usando essa explosão Ela é boa porque ela segura um pouquinho O velhinho O... O mais chato aqui é o velhinho O velhinho é... O velhinho, velhinho Tá vindo ele, ó Leva ele pra trás Lá vem ele Violento É, e toda Todo o adubo que você conseguir Tenta usar mais na Na... Na menta de explosão Aqui, ó Pelo menos é o que eu estou usando E está dando certo Menta de explosão de novo Já aparece mais um Menta de explosão E usa nela de novo Vem aqui Ih, usei na vinha É brincadeira Eu também Usei errado Eu usei errado Repara, não Mas, ó Olha a nossa pontuação Que é bem interessante Vou esperar Que tem pouco bicho Esperar vir mais Beleza Veio mais Eu já uso aqui O velhinho ali Tá bruto Já morreu Realmente, acho que a vinha É a melhor opção Aqui, galera Pra parar o velhinho Além dela ser Dela tancar um pouquinho Ela tem a resistência dela E causa dano Então Já viu Ih, mas esse carinha aqui Você já clica no carrinho Pra ativar Aí você tira o que está ali Com a teia E coloca o outro Meu Deus Não estou vendo mais nada Mas, ó Tá todo mundo vivo ali Todas as plantas ali Do meio Estão sobrevivendo Essa estratégia É, o meu Eu jogo no celular também, né E é bem difícil Fazer no celular, mano Porque o PC trava demais O celular trava demais Até o PC aqui Tá travando um pouco Não sei se vocês estão vendo Mas tá travando Mas, ó Tô com um milhão e pouco De pontos E principalmente, né Eu usei Tô usando em sua maioria As plantas Que tem vantagem Nessa arena Na próxima arena As plantas de explosão Terão desvantagem Aí eu vou ter que ver O que eu vou fazer Talvez eu tenha que tirar Essa vinha aí Ou talvez não Talvez eu deixe ela Ali passaram Ali embaixo Tá vendo, ó Essa macabra dâmia Por estar também No nível Um, nível dois, né Na verdade Não tá tão forte Sabe Mas aí, ó Acabou Quase dois milhões De pontuação Quase dois milhões Três Três Pinhatas Vamos abrir Ok Beleza E essa aqui Eu também não tenho Bom, aqui funcionou bem Certo? Com a vinha explosiva Vamos tentar com uma outra planta Vamos fazer alguns testes aqui, né Pra ver se alguma outra planta É melhor ainda Deixa ainda mais protegido Vamos ver A vinha explosiva foi bem Só que ela é classe de explosão No próximo torneio dessa arena A classe de explosão Não vai ser bom Provavelmente Tá Pra eu defender lá Tem que usar alguma planta Que proteja bem o local Esse aqui chama pro meio, né Mano Poderia chamar pro meio Enfim Deixa eu ver Tem o alho Essa daqui, ó Ela também seria boa Pra eu usar ela ali Na hora que eu virei Mas ela é explosão também E eu quero evitar a explosão agora Eu já usei o espinho É Não aguentou O velhinho O velhinho veio bruto nele A Batata mina Tem as galinhas Que ativam elas Aí é bem ruim Essa aqui Será que dá conta? Goialava Tem esse aqui também, né Que protege e causa dano Vamos nessa aqui primeiro Não sei se vai ser tão boa Quanto a outra Que a gente usou Que eu protejo aqui na frente Sabe? Que a vinha Ela Deixava aquilo ali Ser usado ainda Vamos lá Pega a grana Tá Tem você aqui Mais um desse aqui Explode Eu preciso de mais um desse, hein Se puder carregar Ajuda muito Carregou E usa essa menta Aqui também Mas é aquele robô Que veio só pra atrapalhar Tomou um danozinho ali Mas tá vivo ainda Inclusive eu posso colocar Outras na frente Também ajuda Explode tudo Pô, mas acabaram Com elas rapidinho Durou nem dois segundos Não sei se ela vai ser Tão boa, né Morreu muito rápido Esperar carregar Aí eu uso aqui Aquele velhinho ali É chatão Usa a menta Mata aquele ali Deu ruim Tá Ativei o carrinho Sem querer E o outro velhinho Passou também Nossa Ele dá uma mordida E mata Aí também O jogo também, né Na boa calha de pau O velhinho Deu uma mordida Na planta Que é uma planta De defesa Não é aquela Defesa Mas é uma planta De defesa E o velhinho Matou elas Como se fosse nada Então acho que Ela já não, né Já não serve não Aquela proteção Que eu usei Tentar só ganhar Aqui Pra gente bolar Uma outra estratégia Vem essa aqui No meio Tá Vou só adiantar O tempo Não sei se a gente Vai ganhar Porque O cara deve Passar a gente Fazer pelo menos Os pontinhos Ali qualquer Seria bom, né Tentar ganhar Por pouco ponto Já é uma vitória Ali É muito rápido Tem nem como Tá Então a A vinha explosiva Foi melhor Acho que a gente Vai ganhar Vamos ver Ganhando Boa A vinha foi melhor Pega esses 3 mil Ok Eu não sei se Essa planta Era uma desvantagem Eu não prestei atenção Deixa eu ver Não, não é desvantagem Não Desvantagem É perfurante Então deixa eu tirar Essa daqui Essa daqui Acho que não daria Muita conta Também não Acho que a vinha Explosiva É a melhor opção Tem a batata mina Que não é ruim Mas a galinha Mata rapidinho E essa daqui Usar ela toda hora É que eu não sei Muito tempo de recarga Vamos ver Vai Vamos ver Fazer alguns testes Se bem que Eu acho que a habilidade Dela não funciona Aqui Mas eu não vi A classe dela Essa classe aqui Acho que eu fiz Caquinho É uma das classes É a única classe Que não funciona Mas vamos ver Acho que não funciona Não, quer ver Olha lá, viu É Joguei errado A planta dessa classe Não Ela não Não faz nada Por causa da Da força E da fraqueza Da fase Então vamos ter que Ganhar aqui No sufoco Tentar ganhar Vou fazer até mais Marcar a batata Aqui na frente Sem habilidade Só pra proteger Mesmo O mínimo de proteção Já ajuda Olha lá O velhinho Olha isso Não dá Não dá Não é possível Um velhinho Desse Acho que realmente A vinha explosiva Vai ser o segredo Vou ativar esse carrinho Porque aquele velhinho Ele vai passar Já ativei Uma cabra Demi aqui Você aqui Atrás Tá Vem você Aqui Mais um Boa Olha o zumbinho Ali Que danado Pior que vai passar Vem você Aqui no meio Eu não tô vendo Mais nada Verdade é essa Usa a menta Pra ajudar Vai ter que A gente tá indo bem Explode tudo Tamo vencendo Ó Tamo vencendo Sem usar A vinha explosiva Praticamente A gente venceu Com uma planta a menos Na verdade Essa Ó O velhinho ali Olha que danado Tá Mas ganhamos Ganhamos Não vai dar pro cara Chegar na gente Não Vou até adiantar Aqui um pouco E conseguimos Eu acho que Realmente galera A vinha explosiva É a melhor opção Inclusive vou equipar Vou deixar no meu deck Quando começar A próxima arena Vou ter que fazer Uma mudançazinha 10 dessa Ok Beleza Essa caveirosa aí Não sei não Seria bom também Fazer um teste Com ela Só pra pegar os velhinhos Já Já ajuda Tira essa Essa daqui Arrasta zumbis Para debaixo da terra Se pegar nos velhinhos Já é meio caminho andado Né Mas eu gostei Da vinha explosiva Vamos lá Vou usar esse deck Certo Vamos nessa Então vai funcionar assim Essa é a formação inicial Certo Você pode até fazer assim Tirar daqui Tirar daqui Colocar nas laterais Aqui Pra depois colocar duas no meio Pode fazer assim também E até melhor assim Porque aí pega em mais Locais Aqui eu já coloco uma no meio Espero carregar Uma aqui Esse velhinho vai embora Já vi ele ali Danado Explode tudo Aceleramento Vou ativar Não Vou ativar o carrinho Não Porque tem aquele Robozinho Aquele zumbinho Na verdade Pô Mas se esse cara Não morrer Não vai vir mais Beleza Morreu Deixa eu vir Explode Explode aqui também Adubos Mais adubos Mais adubos E mais adubos Aqui em cima Ó A gente tá indo bem Não estão conseguindo Passar Agora vem o problema A criança ali no meio E ele vai jogar o zumbinho Assim que Assim que ele for atingindo Lá Tem que ficar esperto E nós travou tudo Nós trava muito Tá vendo No meu celular Então E vocês tem que ver Jogou o zumbinho Eu ativo o carrinho Aí eu tiro esse E planto um outro No lugar Explodo Aí ó Tá tudo certo Por enquanto Tá dando certo Chama boa Estratégia Depois Na próxima arena No próximo torneio Da arena Eu vou ver O que eu uso No lugar dessa vinha Talvez eu nem use A vinha Ou talvez eu até use Mesmo sendo Uma desvantagem É uma desvantagem Não é Que ela não vai causar dano Ela vai causar um dano Só que é menor Ih o velhinho Morreu Boa Opa Dois adubos Mas eu nem queria Tá aqui embaixo O melhor disso aqui É que eu não perdi Não perdi as minhas plantas Né Elas ficaram sempre vivas Sempre gerando dinheiro Lá Tô com Três mil e pouco Então o dinheiro Não foi o problema E o cara tá com As plantas maneiras Ele usou essa planta Aqui inútil Deve ter se enganado Na hora de usar Beleza Continuar Vamos tentar pegar Aquelas Pinhatas ali São dez Vamos tentar vencer Mais uma Só falta eu perder O jogo é assim O jogo quando chega no final Na sétima vitória Seguida Você perde Mas vamos ver Eu gostei dessa estratégia Eu sei bem boa Pena que meu celular Usando dessas plantas Ele trava muito Então uma partilha Que era de três minutos Dura seis Tá ligado Demora bem mais Pegar a grana aqui Planta um aqui no meio Explode tudo Velinha ali Morreu Planta mais um aqui no meio Carrega a menta Explode Mais uma menta Duas mentas no deck Ajuda Custa zero De boa De boa Deixar isso aqui Pra proteger Explode O cara não tá fazendo Tanto ponto Por enquanto Boa Beleza Beleza Aqui agora é só esperar A gente tá indo muito bem Nessa aqui Acho que eu tô indo melhor Aqui nas outras Inclusive A vinha explosiva Só dela jogar pra trás Já é de uma ajuda Muito grande Esse velhinho é complicado Então lá vem a criança Pega o adubo Acelera e explode Pega o adubo Explode A vinha Mais um adubo Jogou o pequeno Ativa o carrinho Tira essa daqui Que tá com a teia Coloca uma nova Explode 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 Usamenta Usa Usa aqui no meio É Tá indo muito bem E o velhinho ali Vai passar Não vai não A menta Carregou E o cara Daqui debaixo Que passou Ah mas é um danado Mata ele Putz Também não tem problema Quer dizer Tem um pouquinho De problema sim Usa isso aqui O que será que eu vou ganhar Os caras tão vindo Mas até que eu fiz muito ponto Apesar de ter passado ali A gente já fez uma pontuação pra vencer Então essa daqui funciona Funciona muito bem O cara usou foi isso aí Bulbolete nível 6 É um brincante Tá vamos lá Vamos ver o que vem aqui Tá Não tenho Me ajuda aí joguinho Na coisa que eu tenho Beleza Quase Oh esse é bom hein Também não tenho Também não tenho Esse eu tenho É Tá bom Pelo menos fiz mais um pouquinho De pontos né Eu não tô jogando tanto mais Tá galera Pra arena Eu tô jogando mais A jogada grátis Beleza Porque eu acredito que Passar pra liga de Jade Eu já passei Mas é lógico Eu vou continuar Entrando aqui no jogo Todo dia Jogando a jogada grátis E E sempre de olho Porque se eu ver Que eu tô ameaçado Eu jogo mais Gasto manopla E Pra Pra E pra liga de Jade Assim que eu chegar na liga de Jade Vou fazer um vídeo Chegando na liga de Jade E um outro vídeo Gastando aí os cristais Comprando pacotes Eu não vou gastar todos os cristais Devo deixar alguns Uns 200 Pra o evento Do Halloween Que talvez venha plantas aí especiais Por cristais Olha só E daí E aqui Gratuito Acae Hiperfugumelo Sei lá Alguma coisa assim Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo